Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Meu nome é Danilo, eu sou Supervisor de Compras da Indústria Química Anastácio e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês que na última semana nós tivemos uma reunião super proveitosa, repleta de conhecimento e troca com todo o time da PCS e o Ferreira compartilhou conosco uma série de informações de mercado, de tendências, das dificuldades para o setor e como parceiros, assim como a Química Anastácio, podem suportar o crescimento ou que esse segmento continue crescendo ainda mais. Foi repleta de informações, enriquecedora para ambos os lados, creio eu, e eu convido a todos vocês então a fazer parte desse relacionamento ou estar junto com a Anastácio e a PCS no desenvolvimento do setor de suinicultura. Obrigado.